Boa pra nós, filho. Pessoal. Hoje é o quê? Entra o vídeo. Domingão. É. Dia de lavar as motos. É. De depenar. Você vai depenar a sua? E fazer pretinho. Você vai depenar a sua? Lógico. Dez minutos daqui, ó. Vocês vão vir aqui, sem traseira. Sem nada. Só o oco. Quem vê, pensa. Como é que faz o pretinho? Nós não sabemos. Nós vamos aprender junto com vocês. Esse pretinho... Nós veio por onde? Quem é que faz esse pretinho? Polícia Rota. Vai. Nós vai fazer. Vocês estão ligados. Quando os carros da Rota passam, o pretinho chega e brilha. Coca-Cola e glicerina. A Coca-Cola vai pagar por cima. De meio do grau, ô. Você vai ligar a câmera, João. Você viu? Toma. Ó, Coca-Cola você vai pagar uns sete reais aí no máximo. E a glicerina você também pagou sete reais. Entendeu, né? Só que aí você não vai gastar os dois litros da Coca nisso aqui de glicerina. Vai mais ou menos um litro e meio. Vista já bebeu um copo. Entendeu, né? Você vai fazer tudo? Não faz tudo não pra vez ficar forte, velho. Faz metade, né? Mas se fazer tudo fica suave, eu acho. E só às vezes você não usa açúcar, não é? Glicerina é pra quê, mano? Glicerina é açúcar agora. Mas é... É parecida, não? É. Bota açúcar e glicerina do lado e vê se não enche de formiga. Tá confundindo glicerina com mucosa e é que... Ah, mas você fica quieta, mano. Enquanto nós faz o vídeo aqui, você não sabe que nada. Você fica quieta. E aí? E aí? Fica mais forte e fica melhor. Isso, velho. Tá bom, cara. Isso aqui que nós queremos usar coca pra ele beber tudo. Não, não. Vai ficar estruindo. Estruindo não vai. Pneu, né, filhão? Dá atenção aí embaixo. Olha a bicicleta fica tudo embaixo. Olha a pressão do outro criou. Deixa eu ver. A porra. Eita desgraça. Vai estourar, filhão. Aí é um... Tô achando que os caras da rota falam Vou matar agora o pessoal. Faz isso. Balança, balança. Fica muito forte, parça. Passe sempre, você vai explodir doido na sua mão. Vai ficar muito forte. Ah, o bagulho é forte, né? Abre você aí agora, pra ver como é que tá? Na cara assim, virado pra lá. Não! Não, filho da puta! Passe. Passeiro. Deve ter jogado no chão aí agora. Joga. Não, não, não. Se a tampa tivesse um pouquinho destontada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. É só isso aí, como tá? Sai, Rafael, porra. Não, 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 não. Ofas. Olha. Ah, porra, mané. Por isso que fala que copa desentopa e pia. Será que ficou muito forte? Puxa lá depois que abre o outro. Olha o outro. Olha o outro. O que é? Bita 2. Bita 2. Olha a frente dele! Oxi! Aeeeee! Sem placa! Não sabe você, acabou de passar três Ocãs aqui de meia-meia. Mano, esse aqui é raiz. Olha o adesivo que ele tem ainda. Dos primeiros. Assim que ele chega na casa e mandou mensagem. Olha, chegou, a mulher já mandou mensagem. Vai ser online também. Aí. Onde está? Nossa, agora deu um tranco ali. Vai, 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 vai. Quer lavar a moto, Tibi? Ah, nossa. Pô, vai ficar muito forte, João. Meu irmão falou que lava para você. Está suave, hein? Aí, meu irmão. Vem, dá para o vento. Vamos terminar. Olha a bichona como é que está. Taquei o diesel. Tretona. Olha. Deserrão. Vai, parceiro. Vamos ver logo o resultado desse aí. Foi todo mundo errado. É, mas tem que lavar primeiro mesmo, amigão. Vai lá botar nas botas sem lavar. Olha, João. Joga lá para o Tibi, para ele ver estourando. Vai lá, vai lá. Olha só, Tibi. Olha a pressão. Não estou perto de mim, não. Vamos tomar um quadro aqui. Você está na roça. Vamos lavar então. Pô, mano. Agora não cria pressão, hein? Não. Você está achando que é o quê agora? Fui trocar o disco com a pastilha aqui. Estava só no ferro. Ele me acompanha. Entendeu? Viu lá, né? Ele viu já. Foi, Ciro. Você está fazendo o vídeo? Não sei. Eu vi só. Não falta de bucha. Corre de qualquer banco que vem pela frente. Ia logo a azul. Olha a boa. Fica com cara de bucha. Olha o dono. É, fica só XR moscando aí que você vai ver. Ele foi lá uma bike dele. Eu falei, meu. Vou guardar a sua meia-meia hora em casa, para ver o que o cachorro vai fazer com ele. Oxe, por quê? Você mora aqui e começa a ver que traga de casa. Vai se despedir na parte. Fica sofrendo. O cara é mal na fila. Olha o cabelo ali. Lobinho! Vai lá, Poli, pega a parte. Vai lá, Poli. Já entra lá, Poli. Vai lá, Poli. Só um salvinho. O cara desceu. Olha, ele deixou o fone dele descer, porque ele é estourado. Pô. Esse aqui está prendendo o grau. Toma. Vai! Ó! Aí, vai prender. Vai prender, filho. Olha o bichão como está já lá. Ó! Está levando. Agora vai. Ó! 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 Rapaziada, passando um trechinho, mano. O bagulho ficou da hora, ó. Um XR. Não deu até não. 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 O bagulho está, ó. Apenas... Tá vendo, viu? Se você não ralar, o cara que se estomar na rua, vai te chamar de ramelão. Então, compre com a sua palavra, filho. vai lá que a gente quer vir agora estourou, agora vai ralar tudo não tem medo, não tem medo não tem golfeu, esquece não tem medo Fala de novo. O Rafael deve estar aí com o Pedro, naquele dia ele tava indo mais alto. Porra! Olha o Bita, tio. Ele vai ralar na subida, filho. Fica vendo o que eu tô falando. Mano, esse copo tá jogando pra porra pro lado direito, mano. Acho que é isso que ele tava acompanhando. Vai mais devagar, breca mais. Aí. Eu sei que ele não quer que ele tá errando. Aí, quase. Ô, chega aí. Mané, quando você for subir ela, cusão, você solta mais o acelerador, filho. Solta ela toda, aí eu só, tá ligado? Rala, rala, rala. Rala, 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 rala. Rala, rala, rala. Rala, rala. Os men, não. Só solta. Eita. Aí. Toma. Tá sendo lacinhozinho todos. Olha lá, ó. Vai devagar. Ai, quase. Olha lá. Mano, esse é bem louco São Paulo, filho. Esquece. Tá com a asa, filho. Onde tem a porfinha ali? Hã? Aquele lá da esquina? Tá com a asa, filho. Hã? Aquele lá da esquina? Mano, é normal. Tá com a asa, filho. Hã? Carceiro, tá quase. Calma aí. Ó, já era, vai tranquilo, filho. Olha o carro, olha o carro. 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 Tá com o coração na mão, né? Calma aí. Calma aí. Calma aí. Uhu! Calma aí. Vai, não. Só aí, só andar, vai. Calma aí. Calma aí, Thiago vai voltar. O carro que eu vou fazer agora. Detalho, a placa dela. Vai eu falar. Vai, tio. Vai, Abner. Vai. Vai, apelar mais, acelera mais. Aí. Vai, Calma aí. Puta, mano. Aí, Invokas. Eu vou ser o grau sozinha, meu filho. Tão toco. Passei! Ô, vai na garupa dela, Rafael. Eu vi ela arregaçando o carro, minha. Rafael, vai na garupa, caralho. Vai, deixa ela sozinha, não. Parar é tipo... Parceiro, mano. Ainda bem que ela segurou. Ela segurou com o pé. Desenvolou, ela segurou. Ô, vai na garupa dela, ela sozinha. Ela não consegue andar com a garupa, rapaz. Ela não anda, ela não anda. Eu avidei. Mano, ainda bem que ela apertou o freio, viado. O freio que ela falou com o pé? Foi com o pé que você parou? Foi com o pé que você parou? Com o freio. Se fosse outro, ia bater, filho. Ia desesperar, ia bater. Ia apertar o freio. Se ela aprendesse mais, ela ia pegar. Muito leve. A freio dela é leve. Por isso aí. Por isso que eu falei que essa moto é a moto. Não fala se é suave. Ela é muito leve. Você nem sente ela coisando. Nossa! Se fosse uma pesada. Mas se o carro não tivesse ali, ia embalar ali. Oxe, eu estava em veículos, não. Não conseguia falar nada. Falei... Quer ver o vídeo. Escreveu o vídeo? Quero ver o vídeo. Tchau, tchau.